Música 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 A partir do próximo sábado, dia 11 de novembro, acaba a vacância da lei 13.467 de 2017. É a lei da reforma trabalhista. E a principal questão é o que é que muda? Na verdade, as mudanças são muitas. São mais de 100 artigos da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho, que foram alterados. E algumas regras, aquelas que são as regras processuais, elas já entram em vigor a partir, então, do primeiro dia útil, que é o dia 13 de novembro, segunda-feira. A parte material, aquela de direitos individuais do trabalhador, nós entendemos que essas regras não podem ser aplicadas de imediato, só para novos contratos, ou seja, aqueles contratos que vão ser firmados a partir, então, do dia 13 de novembro. Eu quero saber com quanto tempo de trabalho agora que a gente vai conseguir tirar o seguro-desemprego. O direito ao seguro-desemprego, ele não mudou. O que mudou, na verdade, foi a forma de contratação e a possibilidade de haver uma dispensa desse empregado mediante um acordo, patrão-empregado. Se houver um acordo para dispensa, isso é uma mudança muito grande, porque antes, ou o empregado queria sair, né, e aí ele sabia que ele não ia levantar o FGTS, não ia ter direito ao seguro-desemprego, ou o patrão o mandava embora, na oportunidade em que ele poderia levantar o FGTS integralmente, terá multa de 40%, o aviso prévio, né, as verbas proporcionais aí, como férias, décimo terceiro. E também levaria a multa de 40% sobre o FGTS. Hoje, se houver um acordo para essa dispensa, para finalizar o contrato de trabalho, ele não vai receber o seguro-desemprego. E ele também só vai receber 20% da multa do FGTS e levantar 80% desses depósitos de FGTS que estão lá na conta vinculada dele. Então, essa é a mudança. Se houver um acordo, ele não, para demissão, ele não vai ter direito ao seguro-desemprego. A modalidade de contrato intermitente, que é aquele contrato por hora, trabalhada também, ele não prevê, a lei não prevê o direito ao seguro-desemprego. Eu gostaria de saber como fica a questão da gestante, da nova lei trabalhista. Em relação à estabilidade durante o período da gravidez, ela foi mantida, não mudou. Até porque a estabilidade gestante, ela está prevista na Constituição Federal, né, Constituição Federal vale mais do que leis federais. Então, a estabilidade está, sim, mantida. O que mudou é que, antes dessa nova lei, para pessoas que trabalhassem em locais com algum agente insalubre, né, não poderia haver trabalho da gestante, em qualquer grau, porque ele existe em mínimo, médio e máximo. Então, a lei só prevê aqui que, quando for insalubridade em grau máximo, ela não poderá trabalhar em grau mínimo e médio. Se houver um atestado de médico dizendo que aquilo é possível, então, ela poderá exercer o trabalho naquele local com insalubridade. E existe também uma modificação um pouco sensível aí, é que há também um período de amamentação até os seis meses da criança, que são dois intervalos de 30 minutos, e que a lei prevê que, então, esses intervalos, eles têm que ser previamente combinados com o patrão. Então, foram essas as alterações em relação à gestante. A minha dúvida é com relação à qualidade das férias após a divisão, porque foi colocado que o acordo entre o funcionário e o empregado vai ter validade de lei. Como que fica isso no caso de um empregador que não quer dividir somente em três vezes a questão das férias do funcionário? Um ponto importante é que isso é uma possibilidade, uma viabilidade. Toda vez que a lei disser poderá, não é uma obrigação, é uma faculdade entre as partes. Então, o que vai acontecer de agora em diante? Para os novos contratos, quando a pessoa for contratada, ela já vai ter ali um regramento específico, que ela precisa conversar com o patrão, porque a lei fala que é com a anuência do empregado. Então, não é uma determinação pura e simples e seca do seu patrão. Tem que haver aí uma conversa a respeito da conveniência. O que a lei diz é que o seguinte, antes essa possibilidade de parcelamento do mês de férias era em duas vezes, agora será em três, sendo que um dos períodos tem que ser pelo menos de 14 dias, para ter um descanso maior aí para o organismo do trabalhador. Sobre essa nova lei, eu queria saber qual que está valendo mais, se é a CLT ou se é o acordo coletivo? O acordo coletivo, ele sempre existiu para as categorias e ele tinha um limite, ele tinha um piso, digamos assim, que era a lei. O que era negociado não podia ser negociado abaixo do limite da lei. A reforma trabalhista, essa nova lei, ela diz que a negociação coletiva é livre. E aí se entende que nem o limite legal existe. Então, essa negociação passou a ser fluida, digamos assim, tanto para cima quanto para baixo. E aí é o grande receio que nós temos de novamente esse trabalhador que já tem normas coletivas, cláusulas boas, que elas sejam retiradas aí ou sejam negociadas em patamares inferiores. Por exemplo, a categoria que a negociação sobre percentual de horas extras é de 70%, a lei fala que é 50%. E aí se houver uma negociação para colocar esse patamar em níveis inferiores, isso é possível? Por enquanto, está mantido o percentual que está na nova coletiva. A partir de então, nós não sabemos exatamente o que vai acontecer, mas essa permissão da lei para negociar abaixo do que está em normas que estão na CLT, ela está aberta. Minha dúvida é, quem já tem o processo tramitando na justiça do trabalho, já tem que arcar com as custas? Pois é outra mudança importante, que é uma mudança processual, que em tese pode ser aplicada imediatamente, inclusive para processos em curso, que é a sucumbência na justiça do trabalho. A justiça do trabalho nunca teve sucumbência, justamente por quê? Porque é uma justiça protetiva para o trabalhador. O trabalhador, principalmente aquele que está desempregado, que vai à justiça do trabalho esperando receber direitos seus, e numa eventualidade de não ter esses direitos reconhecidos, não pagar nada. A partir de agora, existe sim a possibilidade de sucumbência na justiça do trabalho. O que é isso? O sucumbir é perder. Então, quem perde, paga. Então, nesse novo regramento, se o trabalhador ajuizar uma ação e perder, ele vai ter que pagar, arcar com essas custas sucumbenciais, que são de 5% a 10% na condenação. Fora isso, mudou também o regramento para se pedir os benefícios da assistência judiciária gratuita, que antes bastava que o trabalhador recebesse até dois salários mínimos ou firmasse uma declaração dizendo que não tem condições de arcar com essas custas. Hoje, a partir da nova lei, essa prova tem que ser feita. Ele tem que demonstrar que ele realmente não tem condições. Senão, ele vai ter que pagar, por exemplo, as custas de 2% para recorrer. Vamos supor que saiu uma sentença e ele perdeu, ele quer recorrer, ele vai ter que pagar custas também. Honorários periciais. A regra agora é que quem perder o objeto da perícia vai pagar, inclusive o próprio reclamante, mesmo que ele seja beneficiário da justiça gratuita. Por quê? Porque se ele tiver algum outro pedido no qual ele teve êxito, uma coisa vai compensar a outra. E até mesmo em dois anos, se ele não tiver condição, perdeu tudo, inclusive o objeto da perícia, e não tem condições de pagar honorários periciais, pelo prazo de dois anos ainda, se essa situação vier a mudar, ele ainda pode ter que pagar custas daquele processo, custas periciais daquele processo. Se a empresa for fazer um contrato por hora, ela tem obrigação de assinar a minha carteira? A lei prevê o trabalho autônomo, e aí realmente não tem vínculo de emprego. Por quê? Porque o trabalhador autônomo é aquele que faz uma prestação de serviços. Então, o que caracteriza um vínculo de emprego? São basicamente quatro premissas. A subordinação, a pessoalidade, a onerosidade e a habitualidade. Então, se esses quatro itens não estiverem juntos concomitantemente, não é um vínculo de emprego. Essa é a regra geral. Então, o trabalhador autônomo, ele não tem a subordinação. Ele não recebe ordens desse patrão. Ele contrata uma prestação de serviços e executa aquele serviço da forma como ele quiser. Todas as outras contratações, elas têm que ser, sim, com a carteira assinada. Até mesmo o contrato por tempo parcial ou o contrato intermitente. Ele precisa, sim, ter assinatura na carteira de trabalho. A minha dúvida sobre a reforma trabalhista é sobre o banco de horas. O horário de almoço é que eu me complico mais. Porque, geralmente, até eu nem tiro. Entendeu? Eu vou... Porque, como eu tenho horário para sair, para entrar, eu nem tiro para não atrasar. Então, eu queria saber se eu ganho com isso ou eu perco, né? O que mudou especificamente é que, antes, o banco de horas era algo previsto em normas coletivas. Agora, o banco de horas está na lei, está instituído em lei. E, antes, normalmente, o prazo de compensação dessas horas, se você trabalhasse mais num dia e menos no outro, era de um ano. Agora, a lei estabelece que esse prazo é de seis meses. Então, de seis em seis meses tem que haver ali uma avaliação desse banco de horas, ou para se compensar, ou para se pagar as horas restantes, ou o que sobram aí. E uma outra alteração muito importante é que esse banco de horas, justamente porque ele era previsto em norma coletiva, ele precisava da chancela do sindicato. Então, ele era mediante acordo coletivo, que é algo que tem uma força muito maior. Hoje em dia, o estabelecimento de banco de horas já pode ser pelo próprio contrato individual de trabalho, ajustado entre o patrão e o empregado, o que dá uma força muito menor aí para o trabalhador. Em relação ao trabalhador diarista, como é algo mais específico, é preciso ver aí se há um vínculo, principalmente de emprego, ou se há um trabalhador autônomo, porque se houver um vínculo aí, essa jornada precisa ser bem estabelecida. E quanto ao intervalo entre a jornada, aquele intervalo de descanso para alimentação, a mudança sensível da lei é que esse intervalo era de uma hora. Ou seja, jornada de todo trabalhador brasileiro, conforme está na Constituição, é de oito horas diárias e 44 semanais. Isso não mudou, não se alterou. O que havia era uma estipulação legal de uma hora de descanso aí entre essas oito horas, que não é computada na jornada diária. Agora, com a lei, esse intervalo precisa ser no mínimo de 30 minutos.